E aí pessoal, vamos mostrar um flagrante aí nessa manhã, uma junta de terneiros sendo amansado. Bom dia senhor, como é que tá? Tudo bem? Seu nome? Naldir de Oliveira. Naldir aqui é quilômetro 11, Pinho do Vale. Amansando uns bichinhos aí? Amansando. Antes eu, quando eu passei antes, você tava indo na estrada ali, já faz tempo que tá amansando eles? Fazer uns boi. Fazer boi? Vender também. É, o pessoal que precisava uns boi bons aí, vai ter. É só procurar aí. Eles são mestiços? São, são. Já mostrou mais os terneiros? Enquanto isso assim, faz tempo que o senhor trabalha na lida aí? Olha, eu tinha um gadinho de primeiro lá no Planar, eu tinha tipo uma fazendinha lá no Planar. Aí começaram a me roubar o gado lá, daí agarremos, vendemos e vim morar pra cá daí. Mas aí eu sempre me envolvo assim com essas lidas de terneiro pra comprar e vender. É, o senhor gosta dessa lida? Eu gosto dessa lida, eu gosto. Ficou com 70 anos e não deixo dessa lida. 70 anos, mas então é isso que mantém o senhor mais jovem, então? Vamos ver o senhor engatar aí, então, a corrente aí. Roubava muito gado lá, então? Roubava. Uma vez estávamos levando 14 cabeças de fiação. Capaz, mas e descobrir quem que era essas coisas que fazem isso, bicharada? A gente não sabe, sabe? Nunca deu o flagrante? Nunca deu, e me roubaram a novia gílio dos 240 quilos, mais ou menos. Com seis meses coberto de carnehar no meio da roça, tiraram os dois quartos, as duas paletas e deixaram lá no meio da roça. Capaz. Depois da outra vez, me levaram, estavam me levando com 14 cabeças, daí o resto ficou no potreiro. Daí o meu vizinho ligou pra mim, nós fomos daqui lá e ainda vem sempre pegar as criação. Aí a mulher do meu vizinho lá trabalhava na Seara, daí não apelhar o ônibus, eles iam subindo com o gado pra cima, daí eles viram a mulher descendo e soltaram o gado pra baixo. Capaz. Tu é de onde? Eu sou aqui de Itapiranga. De Itapiranga? Sim. Que bom. Somos do portal Oeste Mania, a gente faz vídeos gerais da região, vim gravar um vídeo ali com a moça que está doente ali, a Maria, aqui logo mais à esquerda do posto de combustível ali. Vim gravar um vídeo, viu, assim ó, Itapiranga lá, eu não sou alemão, mas o pessoal lá das lojas conhece mais de nós, lá a loja, aquela feirão da beira do rio lá, aquele dono da loja é muito legal, aquele homem. Agora é da bacana o Valdecir? É, o Valdecir. O Valdecir, olha aí ó, abraço do teu amigo. Naldir de Oliveira. O Naldir, lembra do Naldir aí? Nós negociaram com o antigo. Ele é da bacana agora ali em frente da JBS. É, tá bom. Tem uma loja muito boa ali. Aí foi pra lá, chega lá, começa a falar. Eu chego lá, eu chego lá, sabe? Bem em frente da JBS Ávila ali embaixo. As gurinhas que trabalharam lá na loja, eles eram muito amigas, nossa, muito amigas. Vai sempre pra Itapiranga ainda ou não faz? Vou sempre, vou sempre. Ah, vai sempre lá? Vou sempre. Coisa boa. E o, como é que é o nome dos boizinhos aí? Barroso e Dourado. O Barroso é o, esse aqui? Esse aqui. Esse aqui é o Dourado. É o Dourado. No inverno agora, um pouco mais sofrito pros bichinhos, né? Não, mas eu tenho esse agora assim, eu boto dentro de casa ali embaixo. O senhor bota dentro de casa no seu quarto? Não, boto na Estrevaria. Ah, tá na Estrevaria, tá bom então. Cuidar na época do inverno ou judia mais, né? Não, judia, judia. Então vamos lá, vamos ver se o senhor vai passear. Eu faço muita salida, viu? Que coisa boa, hein? Parabéns pro senhor, ó, quem quiser uns boizinhos manso depois aí, ó, fala com... Meu, eu já vendi cinco junquinhas desse tipo aqui, ó. É? Como é que é o nome dessa estrada aqui mesmo, a rodovia aqui? Vai pra Pinheirinha. Km 11, Pinheirinha do Vale. Lembra o nome dessa rodovia aqui agora, que tem um nome... É Luiz Carpa Nosso. RS... Esqueci o nome. Como é que é a resolvia de permitir pra cá, Pedro? 528. 528 aqui? Aqui passa 528, ó, pessoal. Almoçador de boi aí, ó. É bom que isso aqui não machuca a estrada, né? Não, não, não. É, pneu de borracha aí, ó. É isso. Então faça um legal pra nós aí, amigo. Parabéns pro seu trabalho. Obrigado. Tudo é bom, tá? Sempre foi agricultor? Sempre na roça? Sempre, sempre. Me criei na roça. O que é que plantava uma vez na lavoura? É, eu plantava soja, plantava milho, feijão. É. Mandioca. E criou muitas crianças? Tenho dois filhos casados. Dois? Moram onde? Um mora aqui atrás e o outro mora em Frederico. É? Então, um abraço pra gurizado lá, né? Obrigado. Crescido, já deram uns netinho pro senhor? Já deram, já sou bisneto, já tem bisneto. Bisneto, ah, capaz. Ah, que coisa mais boa, meu Deus do céu. É, tem um netinho, ele tá se criando aqui em casa. Tem quantos netos que o senhor tem? Olha, eu acho que dá uns, perto de uns 10. Sério? Neto, e daí bisneto parece que tem 7. Com quantos filhos, ó? Com dois filhos. Com dois filhos, ó. Mas parabéns pros guris, ó. Mas não são fracos, hein? Que coisa boa, né? Coisa boa, coisa boa. Aumentou a família rápido, então. Aumentou a família rápida. Então tá, amigo, faz um legal pra nós. Obrigado pela atenção. Obrigado. A gente abordou o senhor aí, passando aqui, abordamos o senhor. Tá bom, tá bom. Contar as histórias de vida real, né? Isso faz bem pra saúde. Faz bem, faz bem. Então tá, bom passeio aí pro senhor. Então tá. Um abraço. Valeu, obrigado, até, obrigado igualmente. Tchau, tchau. Aí, pessoal, aqui. Entre em contato com esse rapaz aqui, ó. Ó, que coisa boa aí, ó. Uma abordagem muito legal nessa manhã de sábado. É, né? Eu vou chegar ali. Aí, ó, pessoal. Aqui é a rodovia que é pra sair asfalto. Entre Palmitinho e Pinheirinho do Vale. Aqui perto da Igreja de Congregação Cristã do Brasil. Um abraço, pessoal. Compartilhe, comente. Deixe seu comentário aí. Vai comentando aí.